E leva a menina linda, princesa do Marajó Eu vou guardar na lembrança, flor das flores de gafó No ar que alume a terra, no ar ilumina o mar Revela esse amor, revela na hora de eu viajar Clareia, Guarari, oh lua Clareia, lua amarela, clareia, lua de prata Invade a minha janela, oh lua Clareia, Guarari, oh lua Clareia, lua amarela, clareia, lua de prata Invade a minha janela, oh lua Levo a menina linda, princesa do Marajó Eu vou guardar na lembrança, flor das flores de gafó No ar que alume a terra, no ar que ilumina o mar Revela esse amor, revela na hora de eu viajar Clareia, Guarari, oh lua Clareia, lua amarela, clareia, lua de prata Invade a minha janela, oh lua Clareia, Guarari, oh lua Clareia, lua amarela, clareia, lua de prata Invade a minha janela, oh lua Invade a minha janela, oh lua Clareia, Guarari, oh lua Clareia, Guarari, oh lua Clareia a lua amarela, clareia a lua de prata Invade a minha janela, ó lua Clareia o arari, ó lua Clareia a lua amarela, clareia a lua de prata Invade a minha janela, ó lua Clareia a lua, clareia a lua